Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o que você fala de novo, o seu amigo de todos os dias e todas as noites, o Felipão E hoje eu vim aqui trazer pra vocês, gente, mais um airdrop show de bola, galera E esse aqui é de criptomoeda DeFi e esse aqui vai pagar, gente, porque esse aqui é da Exchange Diretamente dentro da Exchange, tá? Esse supply dela é de 20 mil moedas só, gente, cada moeda no momento está valendo 20 dólares, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer pra ganhar aí essas criptomoedas DeFi aí nesta plataforma aqui, ó Na Bitfxt, tá, gente? Vocês vão ganhar aqui dentro, direto no saldo de vocês aqui, tá? Então vamos que vamos Como é que vocês fazem, gente? Bom, primeiramente vocês vão clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição Depois que vocês clicar no link, vocês vão ser direcionados aí pro bote do Telegram deles, tá, gente? Então, vocês vão ter que ter o aplicativo Telegram aí pra poder fazer esse airdrop Depois o que vocês fazem aqui, gente? Vocês entra aqui, cria a conta de vocês, tá? Se quiser criar pelo meu link, eu vou deixar também na descrição, você não cria por aqui mesmo, não tem problema Depois o que vocês vão fazer, ó? Aí depois vocês vão seguir aqui o canal deles no Telegram Depois vocês vão seguir o outro canal deles no Telegram Depois vocês vão seguir o Twitter Deixar o like e comentar no post fixado aqui, ó Tá aqui, ó Depois o que vocês vão fazer? Vão entrar aqui, vão seguir o CEO deles no Twitter Depois vão dar like aí na página do Facebook deles Depois vão seguir no Insta também aqui, tá? BitdeFi Depois vão seguir o CEO também aí no Insta também, tá, gente? Depois que fizer todo esse processo, o que vocês fazem, gente? Aí vocês vão vir aqui, ó Aí vai dizer assim, ó Telegram, você quer dizer que é Doni? Vocês só vão clicar em Doni, vai estar aqui embaixo, tá? Vocês vão clicar Doni Quer dizer que vocês já fizeram, tá? Depois o que vocês vão vir aqui, ó? Aqui vocês vão ter que colocar o username de vocês lá do Twitter, tá, gente? Aquele arrobinha que tem lá Coloca aqui e dá o Enter aqui Depois, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui, ó O link do Facebook de vocês, tá? Se eu entrar no perfil de vocês Vão copiar o link lá em cima E vão colocar aqui Colar aqui e entrar também Depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão colar o link do Insta de vocês aqui também E dá Enter, tá, gente? Pronto, né, gente? Como se fosse muito fácil Depois de fazer tudo isso aí Vocês vão colocar o e-mail de vocês aqui Que vocês criaram a conta na plataforma Tem que ser o mesmo e-mail pra eles poderem mandar as moedas, né, gente? Senão como é que eles não sabem quem foi, tá? Coloca o mesmo e-mail, tá? Dá Enter aqui E pronto, gente, já era Tá pronto, tá feito Já recebeu É isso aí, galera É só fazer tudo isso aí Que vai aparecer lá no saldo de vocês, tá? A outra coisa Quem fez aí da Indo-X, tá? Já pagou aqueles e-drops da Indo-X Dá uma olhadinha lá E vocês vão ver que tá lá, tá, gente? Receberam lá Vocês podem trocar lá e sacar se quiserem, tá? Tá tudo valendo uma boa graninha lá Aquelas criptomoedas em dólar, tá, gente? Então fica aí Essa top mega dica pra vocês Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o like, galera Seu like é importantíssimo Se você ainda não é inscrito no canal Tá chegando agora Inscreve aí embaixo E ativa a sineta Pra receber as notificações Porque todos os dias eu trago alguma novidade Pra vocês ganharem criptomoedas Totalmente de graça na internet Muito obrigado a todos Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Não esquece do like Fui Tchau 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 Tchau